Legal, meus amigos, na sequência de gravações aqui do ADV Especial desta feita, nós vamos falar de direito ambiental e fomos recepcionados pelo especialista, o nosso parceiro, o doutor Fabrício Martins Pereira. Obrigado da acolhida, doutor. Eu que agradeço, Marco, agradeço você, sua equipe aqui, o ADV Jus, um grande prazer recebê-los aqui no nosso escritório. Doutor, uma questão que a gente recebe muitas indagações através do nosso canal do YouTube, através também do nosso site, é com relação justamente quem legisla sobre a divisa, aqueles 30 metros ou 100 metros perto ali de rios, de riachos. Afinal de contas, doutor, é a competência de quem legislar sobre esse importante tema? Marco, é muito importante a gente considerar, inclusive, o exemplo que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto do Regatas. O Clube de Regatas é um clube centenário, ele propicia o lazer a inúmeros munícipes, milhares de munícipes de Ribeirão Preto há tanto tempo. E, recentemente, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, negando o último recurso do Regatas, numa ação do Ministério Público Federal para demolir os 100 metros de área de preservação permanente. Isso significa demolir o Regatas, porque ele está, basicamente, foi construído no rio, na barranca do rio. Então, o que acontece? Há uma legislação que alterou, recentemente, alguns anos atrás, o Código Florestal, onde ela determina que as áreas consolidadas do município, o município tem legitimidade para legislar e para estabelecer qual é a PP. A única dúvida que existe sobre isso é qual seria o mínimo de área de preservação permanente. Se uma legislação mais antiga ou se no próprio Código atual, ficando entre 15 ou 30 metros a área de preservação permanente, como mínimo, que o município pode legislar estabelecendo. Então, é do município quando a área é consolidada e a área é considerada consolidada quando ela está dentro do perímetro urbano e quando o município fornece pelo menos dois daqueles serviços essenciais. O que legitima a cobrar o IPTU que está ali no CTN? No caso do Regatas, ali o Regatas e o Entorno estão dentro do limite do município e recebem mais de dois serviços essenciais. Portanto, eles se encontram em área urbana consolidada. Então, o município pode e deve legislar a respeito da área de preservação permanente. Esse mesmo que eu ia indagar, né, doutor? Nesse caso específico, existe, então, aí ainda uma necessidade de um posicionamento do Executivo Municipal ou não? Sim. Há uma lei, uma proposta de lei, né, uma lei do Executivo, de iniciativa do Executivo para o Legislativo aqui em Ribeirão Preto, já em tramitação, para legitimar, para decretar a área ali do Regatas como uma área consolidada dentro do município para estabelecer uma área de preservação permanente menor do que a dos 100 metros da legislação federal. Muito provavelmente, Marcos, vai ficar em 30 metros. Essa legislação também tem que ser submetida ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas, uma vez promulgada, muito provavelmente vai se alterar a área de preservação permanente ali do Regatas e do Entorno. Nós esperamos que realmente assim o seja. Doutor Fabrício, agora eu queria que o senhor deixasse aí um start, né, para o nosso próximo ADV Especial, que a gente logo, logo estará gravando em nosso novo estúdio. E o senhor já me deu um start aqui nos bastidores, o que a gente vai deixar aí sublinhado? Sim, sem dúvida. Antes de mais nada, parabenizar, né, Marco, toda a equipe ali pelo novo estúdio da ADV Jus. Está ficando fantástico, pelo que eu estou sabendo, e nós estaremos lá já assim que inaugurar. Nós pretendemos falar, Marco, já no próximo ADV Lá Especial, no seu estúdio novo, nós pretendemos falar a respeito do levantamento laudeado do passivo ambiental das propriedades rurais, objeto de aquisição ou até de alienação por parte dos nossos clientes, principalmente com enfoque ao planejamento sucessório da família, o planejamento patrimonial e sucessório, o levantamento do passivo ambiental é muito importante. Inclusive, hoje em dia, vale lembrar que nenhuma propriedade rural acima de 25 hectares pode ser escriturada sem o georreferenciamento. Então, nós estaremos falando sobre essa nossa atuação. A gente vai ficar aguardando. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a visita de vocês aqui no meu escritório. Um grande prazer e um forte abraço a todos os colegas. Obrigado. 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 Obrigado.